A Lágrimas São feridas de uma alma Você diz Senhor, por que não muda esse cenário? Parece que quanto mais eu estou lutando Mais o vento sopra ao contrário Está difícil Muda as circunstâncias que eu vivo Eu luto, mas sou um soldado ferido Inumeráveis são meus inimigos Deus diz Eu pego as feridas de um soldado Transformo em experiências e legado Confia em mim e me deixe agir Eu posso restaurar a tua vida Por mais que a circunstância seja a tua inimiga A última palavra é a que vem de cima Mantenha calma e confia Eu posso restaurar a tua vida Eu pego o soldado ferido no chão E ponho um troféu na palma de suas mãos Eu vou mudar a tua vida Você e eu somos maioria Deus diz Eu pego as feridas de um soldado Transformo em experiências e legado Confia em mim e me deixe agir Eu posso restaurar a tua vida Por mais que a circunstância seja a tua inimiga A última palavra é a que vem de cima Mantenha calma e confia Eu posso restaurar a tua vida Eu pego o soldado ferido no chão E ponho um troféu na palma de suas mãos Eu vou mudar a tua vida Eu posso restaurar a tua vida Por mais que a circunstância seja a tua inimiga A última palavra é a que vem de cima Mantenha calma e confia Eu posso restaurar a tua vida Eu pego o soldado ferido no chão E ponho um troféu na palma de suas mãos Eu vou mudar a tua vida Você e eu somos maioria Eu posso restaurar a tua vida Obrigado.